Música Enunciou ao cargo de presidente do Brasil Com o presidente Fernando Collor E sua excelência pediu-me Que entregasse ao presidente do congresso nacional O seu pedido de renúncia ao cargo Nossos repórteres mostram as repercussões da renúncia Na Europa, Estados Unidos e no mercado financeiro O presidente em exercício Itamar Franco Toma posse no cargo de presidente da república Os senadores decidem ainda hoje Se o julgamento por crime de responsabilidade continua Uma tragédia no Rio Assassinada a atriz Daniela Pérez A Yasmin da novela das oito O presidente Fernando Collor Renuncia minutos depois do início Do julgamento do impeachment no Senado E o presidente Itamar Franco Acaba de ser empossado Vamos a Brasília ao vivo Com Carlos Nascimento Os senadores ainda vão decidir Se o julgamento do ex-presidente Collor Por crime de responsabilidade Continua ou não O repórter Alexandre Garcia Está agora no plenário Está convocada uma sessão para retomada do julgamento Agora uma e meia da tarde O julgamento foi interrompido por volta de nove e quarenta Quando renunciou Foi lida a carta de renúncia do presidente Fernando Collor E convocada a sessão extraordinária do Congresso Nacional Para receber a renúncia E logo depois convocada a sessão de posse Para dar posse ao presidente Itamar Franco Agora uma e meia da tarde Os senadores retomam a sessão de julgamento Para ouvirem uma decisão do presidente Sidney Sanches Sobre se o julgamento se extingue Sobre se o processo se extingue com a renúncia Ou não Se ele continua para a aplicação da pena De oito anos de proibição Para o ex-presidente Fernando Collor Ocupar cargo público O PMDB O PDT O PSDB Já se reuniram Para apoiar uma eventual decisão Do presidente Sidney Sanches De continuar o julgamento Sob alegação De que a renúncia De quem ocupa cargo público Não pode extinguir a punibilidade Carlos Nascimento E a cobertura completa Da renúncia do presidente Collor E da posse do presidente Itamar Franco Você vai ver ainda nesta edição Cláudia Cruz Assassinada no Rio A atriz Daniela Pérez A Yasmin da novela de Corpo e Alma Ela saiu de uma gravação Às nove horas da noite de ontem O corpo da atriz De vinte e dois anos Foi encontrado na zona oeste do Rio A polícia já tem um suspeito O ator Guilherme de Padua O Bira da novela Que faz o papel De um apaixonado por Yasmin O corpo da atriz Foi encontrado no Matagal Numa rua deserta Da Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio Estava ao lado do carro Que ela dirigia Daniela Pérez Tinha saído de uma gravação No estúdio Foi morta com duas facadas No tórax E uma no pescoço Os bancos estavam reclinados O que segundo a polícia Demonstrava que antes de morrer A atriz estava em companhia Do assassino Dentro do carro Os atores tinham acabado De gravar a novela Foram para o local do crime A mãe da atriz Glória Pérez Autora da novela De corpo e alma Chegou logo depois O ator Raul Gazola Marido de Daniela Estava desolado A polícia chegou rápido Ao suspeito do assassinato Um advogado Passou pelo local do crime E viu este Santana Estacionado atrás do carro Da atriz Daniela Pérez Achou tudo muito estranho Anotou as placas E informou a polícia Quando os policiais Descobriram o corpo O carro já não estava mais no local Mas eles foram até o estúdio De gravação E descobriram que o Santana Pertence ao ator Guilherme de Pádua O carro foi analisado Pelos policiais Eles encontraram sinais De que tinha sido lavado A poucas horas O ator Guilherme de Pádua Faz o papel do motorista Bira Na novela de corpo e alma É apaixonado Pela personagem Yasmin Interpretada por Daniela Pérez Ele foi preso de manhã Em casa É casado E a mulher está grávida De quatro meses O ator Guilherme de Pádua Negou a autoria Do crime em depoimento A polícia Mas o delegado responsável Pelas investigações Luiz Mariano Disse agora há pouco Que não tem mais dúvida Guilherme é o assassino De Daniela Pérez Acaba de ser divulgado O laudo do Instituto Médico Legal Sobre a autópsia No corpo da atriz Tristeza e revolta No velório da atriz Daniela Pérez Amigos, parentes e fãs Não se conformam Desde as oito e meia da manhã Eles estão chegando aqui Na capela do cemitério São João Batista Na zona sul da cidade E compartilhando da mesma dor A morte da atriz Daniela Pérez Ninguém consegue compreender A morte violenta Você sai da rua Alguém te pega E faz isso com você Tem algumas pessoas Que não dão valor pra vida E a vida É a melhor coisa Que a gente pode ter Daniela ia estrear No mês que vem em Manaus A peça Dança comigo Ao lado do marido Raul Gazola Ontem, logo depois De uma gravação Às 15 para as 9 da noite Ela ligou para a produtora Da peça Disse que ia em casa Mas que estaria no ensaio Às 10 e meia da noite A última pessoa A falar com Daniela Foi a atriz Marilu Bueno Na saída do estúdio Na Barra da Tijuca Ela queria que eu fosse Ver o ensaio Da peça dela E eu disse Olha, mami não vai Ver o ensaio hoje Eu vou ver Quarta-feira E disse Então, olha Eu vou-me embora Vou pegar uma carona Com o Sabag E disse Fica aqui embaixo Do T da Taicon Nos beijamos E Foi isso Foi uma super perda Assim De A cara de tudo, né Num ano Em que o jovem Gritou tão alto Na rua Pedindo Para um país melhor De repente Você vê uma voz Jovem calada Daniela Pérez Desde cedo Sonhou com sucesso Persistência Talento O retrato De uma mulher Bem brasileira Assim Os companheiros De trabalho Definiam Daniela Pérez Aos 22 anos De idade Ela começava A conhecer O sucesso De verdade Na novela De corpo e alma De autoria De sua mãe Glória Pérez Com a personagem Yasmin Daniela já estava Sendo apontada Inclusive Com uma das novas Namoradinhas Do Brasil Daniela Pérez Estava fazendo A quarta novela De sua carreira A primeira Foi Cananga do Japão Na TV Manchete Antes de De corpo e alma Na Rede Globo Ela teve uma Pequena participação Em Barriga de Aluguel E um papel Que começou a marcar Sua vida de atriz Em O Dono do Mundo Artista precoce Aos 5 anos Daniela já era bailarina Ela estava se preparando Para o que considerava Um grande momento A estreia Ao lado do marido Ator Raul Gazola Do musical Dança Comigo O sonho Foi interrompido Tragicamente Para os admiradores Da atriz Ficou com o último Momento artístico A cena que Daniela Pérez Gravou Às 8h30 Da noite De ontem Foi o registro Final De uma carreira Que começava A alçar Um grande voo A cena É esta Não Eu disse que ela Era bem capaz De fazer uma coisa Dessa Não que ela fez Bem capaz Isso é diferente Tem muita diferença E se tivesse sido ela Se tivesse acontecido Uma coisa dessa Não Claro que não O laudo Divulgado pelo Instituto Médico Legal Revela que Daniela Pérez Foi morta Com 15 facadas 12 no tórax E 3 no pescoço Amigos Amigos Parentes E fãs De Daniela Pérez Não param De chegar Ao velório Da atriz A repórter Ângela Lindenberg Tem outras Informações O hall E a parte externa Da capela Do cemitério São João Batista Estão tomados Por amigos Parentes E fãs De Daniela Pérez A pedido Da família A imprensa Não está tendo Acesso A sala Do velório Diante da porta Uma fila De fãs Aguarda Para se despedir De Daniela Por causa Do grande Número De pessoas A segurança Foi reforçada O enterro Está marcado Para as 5 horas Da tarde Ângela Lindenberg Do Rio de Janeiro A corrida De São Silvestre Reúne 2 mil Mulheres Em São Paulo Os senadores Ainda vão decidir Agora tarde Se o julgamento Do ex-presidente Collor Continua ou não Vamos ao Congresso Nacional Com o repórter Heraldo Pereira O presidente Do processo de impeachment O ministro Sidney Sanches Vai reabrir Dentro de mais alguns instantes A sessão do Senado Ministro Com a renúncia Que o presidente Collor O processo de impeachment Termina Bem, essa é uma questão Que vai ser enfrentada Pelo plenário Do Senado Há uma boa parte Da doutrina nacional E estrangeira Que sustenta aqui Essa pena É uma pena acessória E se a pena principal Já não pode mais ser aplicada Porque o presidente Eu não soube A acessória Que segue o principal Também não pode mais Ser aplicada Há uma boa parte Da doutrina nacional E estrangeira Que sustenta o contrário Isso é Essa pena É uma pena Autônoma Independente E que não pode ser Custada A clasificação Pela renúncia Do plenário É uma questão A ser examinada Pelo plenário Que não é meramente Processual Incluído A ser examinada A pena Obrigado Estamos agora Com Carlos Exatamente 22 minutos Depois do início Do julgamento No senado O advogado Do ex-presidente Collor Tirou do bolso Um bilhete manuscrito E anunciou a renúncia A sessão Começou com 12 minutos De atraso E uma dúvida O réu viria ou não 70 senadores em plenário Acusação e defesa Tudo pronto Para o julgamento Havendo Número legal Declaro aberta A sessão Destinada Ao julgamento Do excelentíssimo O senhor presidente Da república Doutor Fernando Afonso Collor de Melo Ditas as normas O presidente do processo Ministro Sidney Sanches Anuncia a ausência De uma das cinco testemunhas O conselheiro da república Tales Ramalho Que mandou atestado o médico O advogado José Moura Rocha Insistiu Esse testemunho Era imprescindível O advogado Evandro Lins e Silva Rebateu O prazo Para dizer isso Já tinha passado E sob o protesto De cerceamento Da defesa O ministro Sidney Sanches Prosseguiu Convocou A primeira testemunha O ex-presidente Do banco central Francisco Gros Mal começou O interrogatório O advogado Da defesa Interrompeu Eram nove horas E trinta minutos Quando ele leu Um recado definitivo Escrita a mão Pelo próprio Presidente afastado A renúncia Excelentíssimo Senhor presidente Do congresso nacional Levo ao conhecimento De vossa excelência Que nesta data E por este instrumento Renuncio ao mandato De presidente Da república Para o qual Foi eleito Nos pleitos De 15 de novembro E 17 de dezembro De 89 Brasília 29 de dezembro De 1992 A defesa Espera Com absoluta Tranquilidade Que vossa excelência Extinga O processo De impeachment Do presidente Fernando Collor Peço ao presidente Do congresso nacional Que se manifeste Tendo em vista A necessidade De que o congresso Receba A renúncia E formalize A declaração De vacância Após o que Aí sim Reabriremos A sessão Para ver Se o processo Deve ser extinto Ou não Como presidente Do congresso Nacional Convoco Sessão A realizasse Hoje Às 11 horas E 30 minutos No plenário Da câmara Dos deputados Que objetiva Dar ciência A casa E a nação Da renúncia Do senhor Presidente Fernando Afonso Collor de Melo Silêncio Mistério E poucas visitas Assim foi a Casa da Dinda Na última manhã De Fernando Collor de Melo Como presidente da república O ex-presidente Não pretende viajar Hoje Vamos agora As últimas notícias Da Casa da Dinda Com o Renato Machado O ex-presidente Fernando Collor Não vai viajar Hoje à tarde E não tem planos De viajar Neste fim de ano Na verdade Ele agora Neste momento Está na Casa da Dinda Escrevendo o discurso Que ele vai fazer A nação Diretamente aqui Da biblioteca Da Casa da Dinda Lugar onde Ele vinha trabalhando Com regularidade Há três meses O ex-presidente Tinha um outro discurso Preparado para ler No Senado Hoje de manhã Neste discurso Ele iria denunciar O Senado Como um tribunal De exceção Ele mudou de ideia Às oito horas da manhã E depois da renúncia Está escrevendo agora O outro discurso Que ele vai ler Daqui a pouco Nesse discurso Ele diz Que foi vítima De um julgamento violento Que o povo No fim Deverá julgá-lo E que ele Deve voltar à política Carlos Nascimento E na Europa Investidores e credores Esperam que o Brasil Se abra mais Para o mercado estrangeiro O repórter Pedro Bial Tem outras informações Agora direto de Londres Aqui em Londres O mercado financeiro Está em ritmo de férias Quase parado Logo após O anúncio Da renúncia Eu conversei Com um corretor De uma das financeiras Que investem no Brasil Os investidores Recebem a notícia Da renúncia Com otimismo Ele nos disse Diante das declarações Anteriores De Itamar Franco De que só iria governar Depois que Collor Estivesse definitivamente Afastado O mercado Espera ação A partir de agora Afirmou o corretor E ele acrescentou O mercado financeiro Internacional Espera que agora Itamar Mostre a sua cara Quanto a privatização Os investidores Querem normas Claras Duradouras E sobretudo Regras que sejam Respeitadas Em outras palavras O mercado Precisa recuperar A confiança No Brasil Tudo isso Em regime De urgência Afirmou o corretor De uma das maiores Financeiras Da Europa Persistem os boatos De que o ex-presidente Fernando Collor Iria para Paris Ainda antes Do ano novo Uma fonte Do Ministério Das Relações Exteriores Francês Nos disse Que a França Ainda não recebeu Nenhum pedido oficial Mas que em princípio Não há nenhum impedimento Para a vinda Do ex-presidente Collor A Paris E vamos agora ver Como estão os números Nas bolsas de valores Neste momento O Senado Federal Deve decidir agora A tarde Se o ex-presidente Fernando Collor Vai ser julgado Ou não Por crime de responsabilidade Vamos agora As notícias do plenário Com Alexandre Garcia De julgamento Está falando agora O advogado Do presidente Fernando Collor José Moura Rocha Que defende Que a punição É acessória Que o principal Já foi E que por causa disso Por causa da renúncia O julgamento Tem que ser encerrado Tem que ser extinto Depois dele Vai falar a acusação E aí o presidente Sidney Sanches Vai dar uma decisão Sobre se o julgamento É interrompido Ou é extinto Ou continua Carlos Nascimento Nobre presidente Augusto da Casa Mestres Eméritos E respeitáveis Da acusação Na doutrina Do eminente ministro Da Suprema Corte Brasileira Eminente ministro Paulo Brossard Não repetiremos Para não cansar A casa Mas Prosseguimos Porque Apenas referimos Aquela sua Parte tópica Doutrinária Vamos agora As informações Ao vivo Do Palácio Do Planalto O presidente Tamar Franco Passou amanhã Em casa E de lá Recebeu a notícia Da renúncia Do ex-presidente Fernando Collor De Mello Ao sair da posse No Congresso Nacional Veio direto Aqui para o Palácio Do Planalto Ao chegar Agora há pouco Não quis fazer Nenhum comentário À tarde Vai revisar O texto Do pronunciamento Que faz amanhã Em cadeia de rádio E televisão O ministro Das relações exteriores Fernando Henrique Cardoso Diz que nesse pronunciamento Não haverá surpresas Porque o governo Itamar Franco Será exatamente Como é hoje Carlos Nascimento Uma vitória Da cidadania Assim Alguns políticos Avaliam a renúncia Do ex-presidente Fernando Collor Os crimes comuns Que foram praticados No exercício Da magistratura maior De nosso país Devem ser julgados Até as últimas Consequências A verdade é que Se encerra Esse doloroso episódio Mas deve ficar Na consciência De todos De que os danos Causados por Collor A pátria A nação Ao povo brasileiro São danos irreparáveis A exploração Respira aliviada Nós agora vamos partir Para uma etapa nova No país E sobretudo Vamos sair De todo esse episódio Fortalecidos Fortalecidos Porque Venceu a cidadania Na verdade Na verdade a renúncia Não foi No meu entendimento Um ato Unilateral De vontade Simplesmente Foi mais uma chicana Quando o presidente Percebeu Que ele seria Condenado Ele acabou Renunciando Para evitar A condenação E a perda Dos direitos políticos A renúncia Do presidente Do Brasil É manchete De todos Os noticiários Que a rede De televisão Americana CNN Distribui Para o mundo Inteiro O locutor David Compton Diz que Fernando Collor De Melo Eleito Presidente Do Brasil Renunciou Depois de Governar A metade Do mandato A correspondente Da televisão Americana Marina Mirabella Manda as notícias De Brasília Pelo telefone Ela informa Que o presidente Afastado Renunciou Depois de Tentar várias Manobras Para adiar O julgamento Dele no Senado A repórter Da CNN Lembra Que o presidente Foi afastado No dia 2 de outubro Porque é acusado De corrupção E tráfico De influência E diz Que ele renunciou Porque já sabia Que seria Condenado Pelos senadores Os advogados De acusação Querem que o julgamento Continue Para que o ex-presidente Fernando Collor Não exerça Nenhuma função Pública Nos próximos Oito anos Os advogados De acusação Chegaram ao Senado Meia hora antes Do início Do julgamento Eles estavam Tranquilos E seguros Qual vai ser a argumentação Básica da acusação? Os fatos A interrupção Do julgamento Provocada pela renúncia Do presidente Afastado Não desanimou A acusação Seus advogados Já estavam preparados Para essa hipótese E trouxeram Argumentos jurídicos Para provar a tese De que agora O julgamento Tem que ir até o final A acusação Quer que seja Aplicada a pena Que proíbe Fernando Collor De exercer Qualquer cargo Público Pelo prazo De oito anos Não se trata De uma pena Criminal Trata-se De uma medida Política De proteção Do povo E na constituição Norte-americana Essa inabilitação É permanente No Brasil Ela vale Apenas Por oito anos Mas ela precisa Ser aplicada Vamos voltar agora Ao plenário Do senado federal Com o Alexandre Garcia Aqui no plenário Do senado federal Foi retomada A sessão De julgamento Já com Fernando Collor Sem mandato presidencial Neste momento O advogado dele O advogado José Moura Rocha Está defendendo A tese De que a pena Proibindo que ele Ocupe cargo Público Por oito anos É acessória E se extingue Ao se extinguir A pena principal Que é a perda De mandato Depois de ele falar Vai falar a acusação E depois O presidente Sidney Sanches O outro lado A contrapartida Dessa defesa Diz que a pena Não é acessória Mas autônoma Que a renúncia De quem ocupa Cargo público Não pode extinguir A pena Nós voltaremos Aqui A sessão De julgamento A qualquer momento Carlos Nascimento E nós vamos continuar Acompanhando Todos os acontecimentos Aqui em Brasília E voltaremos A qualquer momento Com novas informações Uma boa tarde Uma boa tarde São Paulo já Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti